Mais de 28 mil doses da vacina contra a gripe chegaram hoje em Rio Preto, viu? Elas estarão disponíveis para a população a partir de amanhã. A Joice Cremonese ao vivo tem todos os detalhes pra gente. Tudo bem, Joice? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Isso mesmo, essas doses estarão disponíveis a partir de amanhã nas 25 unidades básicas de saúde aqui de São José do Rio Preto. Eu vou conversar com a Michela Barcelos, que é a gerente do setor de imunização aqui da cidade, Michela, na terça-feira da semana passada, o último lote terminou. Muita gente ainda foi até as unidades básicas de saúde procurando essa vacina contra a gripe. Bom dia. Bom dia. Realmente teve uma procura muito grande. Num único dia a gente vacinou quase 8 mil pessoas. E o que espanta bastante, a gente tem ainda muita gente do grupo prioritário que procurou a unidade depois que a gente tinha encerrado todas as doses recebidas. Então agora com esse montante a gente espera. Além de vacinar pessoas que têm interesse, prioritariamente também está vacinando pessoas dos grupos prioritários, porque essas doses que chegou não estavam previstas e a gente não sabe se serão enviadas mais doses quando a gente finalizar esse quantitativo que o Estado encaminhou. Falando aí nesse grupo prioritário, a cidade conseguiu atingir a meta de imunização? A gente conseguiu atingir a meta em apenas três grupos. Um dos mais importantes aí que a gente sabe que a doença pode ser muito grave no caso das crianças, das gestantes, essa meta não foi atingida. E por isso que é tão importante agora a chegada dessas vacinas, para a gente tentar melhorar essas coberturas. A gente está chegando aí próximo do inverno, período de maior circulação do vírus e a gente sabe que nessas pessoas a doença pode ser mais grave. Quem então tiver interesse e quiser ter acesso a essas doses, como deve fazer? A gente pede para procurar a unidade de saúde mais próxima da sua residência, levando o documento de identificação e a carteira de vacinação. A partir de amanhã, todas as unidades estarão com a vacina disponível. Tá ok, Michelle. Obrigada pelas informações. E lembrando que nas unidades de saúde da Vila Elvira e também de Jardim Gabriela, a sala de vacinação está em reforma. Então, nessas unidades específicas, não vai ter então essa vacinação disponível. Na região, além de São José do Rio Preto, Araçatuba também recebeu mais doses da vacina. E em Presidente Prudente, que é um caso específico, eles haviam recebido no último dia 5 doses extras, já que a cidade não conseguiu, não teve vacinas suficientes para atingir esse público prioritário. E antes mesmo do fim da campanha, as vacinas terminaram. Então, no último dia 5, a cidade recebeu 9 mil doses e o restante dessas doses estarão disponíveis então para toda a população a partir de hoje. Casa Grande. Tá certo, Joyce. Recado dado para o pessoal que está em casa, viu? Obrigado pela participação, bom dia para você e um bom trabalho.